Naturalmente, estou sendo focado ou não? Agora está. Podemos começar, então. Então passamos agora para o que eu chamo aqui de biblioteca propriamente dita, porque aqui é o local onde eu sempre trabalhei como jornalista, como professor de filosofia, como produtor de obras literárias e principalmente textos de ordem filosófica. Sim, isso é importante, porque nós falamos antes que além da história, que é uma paixão, mas você nunca cursou história. Não fez história na graduação, nada. Apenas como leitor. Estudei por conta, tanto é verdade que aqui em cima nós temos livros de grandes historiadores, do ponto de vista teórico, os grandes teóricos de história estão aqui, são meus companheiros também. Além dos livros de filosofia. E a formação mesmo vem lá do jornalismo, que é na prática, né? Sim. Mas porque não chegou a cursar jornalismo, né? Não, não precisou. Aliás, não houve possibilidade porque nós não tínhamos escola aqui em Caxias de jornalismo. E eu já estava atuando como jornalista. Sim, bem jovem. Bem jovem, 20 anos. 20 anos. Com quantos anos? Com 20 anos eu dirigia duas rádios em Caxias, a Rádio Independência e a Rádio Difusora, ali no centro da cidade. Com 20 anos? 20 anos. Aí fui para Veranópolis para dirigir a Rádio dos Capuchinhos, a Rádio Emissora Veranense. E lá fiquei três anos. Ela estava quebrando. E eu aqui aprendi muita coisa. E quem me inspirou aqui, me auxiliou no aprendizado do rádio, jornalismo principalmente, chamava-se Ari Lopes Dornelis, o seu compadre, que veio lá da fronteira para trabalhar aqui na Rádio Independência e Difusora. E ele me deu todo... Ele foi um mestre, um mestre que me ensinou o que precisava saber. Quando eu fui para Veranópolis, eu já tinha uma experiência muito boa sobre rádio e jornal. Aliás, eu fundei dois jornais da minha vida. Eu renovei o Correio Rio Grandense dos Padres Capuchinhos, que era um jornalão antigo, etc. Ele foi transformado em um jornal moderno, colorido, tamanho tabloide, em vez daquele estilo grande. Então, eu tenho uma vida muito profícua em jornalismo. De produção. É. E toda a formação na área de letras, daí a paixão pela literatura e filosofia nem se fala. O que me ajudou principalmente... Mestrado em filosofia. Exato. Eu comecei a ler com cinco anos de idade. Uma prima do meu pai era professora e dava aulas particulares e eu ficava ouvindo lá. E ela, no fim, me alfabetizou. Eu, com cinco anos, li um texto no jornal para o meu pai e ele quase teve um AVC. Ele chamou a minha mãe. Gerondina, venha ouvir o que o teu filho está dizendo. Ela pensou que tivesse dito nomes feios, né? Não. Estava lendo. Estava lendo. Estava lendo, assim, atrapalhado, mas eu já lia as manchetes dos jornais. Então, sempre foi apaixonado pelas letras. Então, aqui tem história. Aqui tem, principalmente, a pergunta. O que é isso? A filosofia. Diria o Heidegger, né? Então, a parte de introdução à filosofia, né? Certo. Introdução à filosofia. Aqui continua ainda, né? Aqui embaixo. Aqui, passando aqui. Passando ali, certo. Muitos títulos. E o engraçado aqui é que cada livro que está aqui é um livro selecionado, com muito cuidado. Não é qualquer livro. Não, não. Quando eu fui para o mestrado, eu escolhi os livros. E quando eu fiz já a especialização, eu escolhi os livros assim, com todo o cuidado. E embaixo aqui nós temos Popper, por exemplo. Tem o francês que está com quase 90 anos e escreveu há pouco um grande livro, né? Morin, talvez? Morin, exatamente. Morin, que alguns aqui em cachês professores diziam o Moringa. O Moringa é a Moringa. Aí tem umas coisas, uns livros também. De literatura também tem uma mistura aí embaixo. E a história da filosofia, que eu sempre fui apaixonado pela história da filosofia... Opa, aqui é um pequeno comentário. Porque eu vi o falando que tem que ter um conhecimento bem forte em história da filosofia. Isso eu aprendi com o professor Décio, da Cuba Torre. Então aqui são obras de história da filosofia. Aliás, o professor Matheus recebeu algumas histórias minhas de presente. Inclusive muitos livros que eu tenho na minha biblioteca, presentes do Décio. Vou cobrar um pequeno acréscimo. Essa obra aqui, essa obra aqui é fantástica. É sobre a história dos gregos por esse autor inglês que faleceu, infelizmente, quando ele estava no primeiro livro do Aristóteles, que seria o sétimo. E ele faleceu. E ele ia fazer uma história da Grécia, apenas o projeto era... Só da Grécia, só da Grécia. Só da Grécia. Mas ele era especializado, inclusive, ele era especializado em pré-socráticos. Olha só. Esse aqui é outro autor famoso. Esse aqui é o Gombergs. Gombergs é muito famoso, esse autor. E aqui nós temos uma história da filosofia muito importante, nesses volumes que começam no azul e vêm até aqui, nesse rosa, que é do Freyle, uma parte. O Freyle morreu e o companheiro dele, o Urdanos, continuou. São dois jesuítas espanhóis. Fantástica essa história da filosofia. E aqui textos de filósofos antigos, da filosofia antiga, da filosofia medieval e da filosofia moderna. Em espanhol, porque eu traduzo do espanhol, fui professor de inglês, do italiano, do francês e... E falta uma língua aí. O italiano, o espanhol, o francês... Você que sabe alguma coisa de latim, né? Latim, estudei nove anos de latim, não fui padre, não fui seminarista. Por quê? Porque os estudos da minha época exigiam estudo de latim. Forte estudo em latim. Com nove anos. Não, durante nove anos. Estudo de latim. Nove anos estudando latim. Quatro anos no carmo, no ginásio. Então, no ginásio, que hoje é o ensino fundamental. O segundo grau. O ensino médio. Sim. O médio tinha o primeiro grau, o segundo, que era o segundo grau. E tinha o médio, que então tinha clássico, científico e contabilidade. E aí tinha latim, por exemplo. O latim tinha. No ginásio, que seria o segundo grau, quatro anos de latim. No clássico, que seria o intermediário, tinha dois anos de latim. São seis. E quando eu fiz o curso de letras... Estudou latim também. Latim. Era a área de humanidades. Sim, sim. A área de humanidades. Por sinal, eu quero mostrar uma coisa aqui. Essa risadinha é meia. Olha aqui os livros que eu estudei no ginásio. Ludos, segundos, Ludos, primos, Ludos, tércios, Ludos, quartos. Tudo aqui. Nossa. Padre Milton Valente, jesuíta de São Leopoldo. Esse homem era uma inteligência rara. 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 Mas esses livros, digamos que, têm uma idade bem avançada. Imagina, eu tinha 14 anos, 13, 14, 15 anos quando estudei. Até as traças não resolveram porque está muito velho o papel e elas resolveram não atacar mais. Bom, então aqui, história da filosofia. História da filosofia. E a importância disso, né? E a importância disso aqui é a base da ideia grega. Aí começa aqui, tem os pré-socráticos, que vem já por aí. Depois vem o Sócrates, vem o Platão nessa ordem e vem o Aristóteles nessa ordem. Aqui então. Isso. Tem o Platão. Platão, o Aristóteles, aí a política, a ética nicômica, etc. Vem o Aristóteles. Então aqui nós temos uma história da filosofia e aqui nós temos a em ordem. Os pré-socráticos, depois o Platão, depois o Aristóteles. Exato. Perfeito. E aqui continua Aristóteles. Ali continua Aristóteles, vem sobre Aristóteles, porque é de Aristóteles e de comentadores, né? Sim. Depois tem a Idade Média. Aí começa a Idade Média. Então aqui nós temos Duns Scotus, tem vários comentadores também aqui, né? Sim, sim. Essa obra, a filosofia da Idade Média, é muito interessante, né? Eu estudei ela na graduação. Isso. Eu trabalhei com ela. Eu do Gilson. Isso. Aqui lá embaixo tem alguma coisa ainda. Depois tem aqui contos de literatura, porque eu ia colocando assim meio desordenadamente. Sim, realmente, aqui está um caos, né? Está um caos. Um caos que ninguém conseguirá resolver sem problema. E aqui jornalismo. Então literatura, jornalismo, mas a história da filosofia continua. Porque eu era um jornalista prático, mas eu tinha obras, as últimas obras da época sobre jornalismo, que principalmente se tomava como exemplo o jornalismo americano, que era o mais desenvolvido, né? Hoje nós podemos dizer que o jornalismo brasileiro, ele não é mais aquele jornalismo que dependia do jornalismo do exterior. Sim. É um jornalismo próprio do Brasil, né? Aqui são dicionários. Quem não trabalhar com dicionários em filosofia é um desastre, né? É um desastre. Olha, eu também sempre falo isso, né? Porque eu aprendi. Sim. Uma história da filosofia, um bom dicionário, são livros que devem acompanhar. É isso. O camarada sempre deve ter. E aqui, esse dicionário de filosofia aqui do Ferrater Mora, espanhol, do filósofo espanhol, esse é um dos mais importantes que tem. Deles, você separa esse do dicionário, né? Sim. Tem esse também que... Sim, tem o italiano lá, né? O abaniano. É, exato. Depois tem a enciclopédia Oxford de filosofia, que também é um dicionário. O dicionário da Universidade de Cambridge. E tem aquele famoso dicionário técnico e crítico da filosofia do André Lalande, francês. Opa, e aqui temos um filósofo lá. Não, não, não chega tanto. Aquilo lá é a formatura no ginásio, que seria o segundo grau. Ou seja, tu tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. 16 anos. Então aqui nós temos DS com 16 anos, DS com 38 anos. É, sim, soma mais 50. Não, 50 não. 81 anos e... Ah, Matheus, é interessante o seguinte. O mês que vem... Opa, temos um convite aqui. Dizem que é o aniversário, quero presente. Bom, aqui... Aqui são obras literárias em francês, inglês e espanhol, tem, né? Tem literatura. Depois aqui vem filosofia política, sociologia, filosofia política, sociologia, né? Olha lá, sociologia, o Roger Gerard Schwarzenberg, famoso, o Estado do Espetáculo, né? E mais dicionários aqui. Dicionário de inglês, dicionário de italiano, esses dois. Dicionário Petit Robert de francês, que esse aí é excelente. Ele pega o verbete desde o início, desde o início da palavra. E tem um inglês ali. Agora, tocam lá a chamada. Vamos ver quem é que está me chamando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.